Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do Jimmy Salve, salve, foi verdade Me se pega com todo o bagulho, madera aqui, patrão Pegou fogo, Salvador Inel vs. Tavinha Polo Legal, semifinal Bem legal Interessante Bora Mais a post Olha o pé Vem A Cicara O que? A Cicara do C E faz a post Olha o pé A Cicara do C Geral A Cicara do C Eu não deixava Bota aí, caralho 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 Não fica me olhando com essa cara de guda Aí, moleque, aqui é vagabundagem Fechou é desse jeito Meu parceiro tá negado que você Nem sabe o que é mensagem Da hora cê cresceu Tá feio pra caralho Bota aí, caralho Era fofinho Agora você tá rimando mal Mano, cena especial E com certeza você não estaria aqui sozinho Mas vou te falar uma parada, amiguinho Essa cara de mal Eles vão te pagar Fichando de idade Ainda tá pagando que é MC Mirim Aí, meu parceiro, cê se lembra como que eu te ensinei Agora eu tô te ensinando de novo Pra você lembrar que não importa quanto tempo que passa O Salvador que é o seu professor para o povo Ele falou Mano, pessoal Vai ver, mano Vai ficar se lendo uma puta Vai fazer, não? Chego para rimar Cê sabe que esses dois MC que é fraco some Eu falei para todos que eu sou Tavim Eu gritei meu nome pelo microfone Ainda sou mirim Mas as ideias que eu mando é tão pesado Que cê acha que eu sou sujeito Cê acha? Seu parceiro Eu acho que eu sou sujeito Eu não me importo, pessoal Eu não me importo Tem o que vira antes de aceitar sua testa Ele tá falando sobre a minha aparência Calma, sai me contar Você não cara foda Olha o Salvador veio pra me agredir Mas com essa faca você tá agredindo a moda É, você tá na moda Legal, meu mano Aqui nós não tem medo É que os playboys de apartamento São criança quando adulto Nós tá velado Amadurece cedo Então tranquilo Você falou que cê é mirim Aí irmão desaparece Ele tá pensando que é o Peter Pan Já rima há 500 anos A criança que nunca cresce Eu resido na favela Eu também nasci Entre o beco e a viela Não adianta cê querer pagar que é raiz Se como é MC você sempre é Nutella O Salvador chamar alguém de é feio É o cúmulo Mano, puta que pariu Desde que eu conheci Algumas coisas mudaram Porque sua bochecha aumentou E o talento diminuiu Por que que os boyzão depois fica famoso Depois fica famoso Seu olho é pequeno Você quer falar de coisa grande ou no amiguinho Sério que você quer falar pra mim Aqui de tamanho Logo você é o japoneizinho Aê sinceramente meu parceiro MC Mirim É assim eu vou além Truta Com 11 anos eu vendia bala no farol Com 14 anos eu já trampava no trem Playboy de condomínio que sempre tava ribando Playboy de condomínio que atira se cavando Playboy de condomínio que sempre fazia rap Chegou na final de pio quando eu tinha 13 anos Playboy de condomínio que veio para bater Playboy de condomínio que sempre fez rap Playboy de condomínio que quando pisou na praça com 13 anos Fez muito mais história que você O Tavim tem mais história do que nós Tô improvisando Fala pra mim Cê já ganhou estadual? Ganhou? Quantas aldeias? Quantas aldeias de ano? Quantos aniversários? Pra mim você é precário Meu mano você sabe que hoje eu vim pra te matar Cê fez mais história com MVP, o Salvador? Cala sua boca e se põe no seu lugar Giaaaah Eial Eiai 3 ...2 ...1... Rila E a cara tá ali se eu não deixei pra mim Aí! Deu razão Tô reprodução Aí tá suave porque essa conversa é comigo Tá ligado meu parceiro Eu vou te pagar o Me Datam é, peraí bó Eu tenho mais do que você Então, bem que a batalha foi só carteirada Mas eu vou ficar no 1 a 0 Tavim e Apolo Galera, a gente pode dar um bem pai Tinho, tinho e três É, isso aí, imagina Salvador também não aceitou uma brava nesse round Então, vambora Eu vou pegar o tempero Tá meio fraquinho Dá uma temperada O jogo vai derretendo Ele te atacou Você vai deixar Eu não deixava Oh, oh, oh Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Ok, 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 ok Rimas e três Três, dois, um Rimas e três Cês viu que ele ficou sem argumento E começou a falar que é plegóis de condomínio Meu parceiro, eu realmente vim da favela Eu só enriqueci o meu raciocínio A única coisa que eu tenho de riqueza É minha família, meus amigos e a pureza Por isso mesmo que no momento meu mano eu vou mostrando que eu vou atacando e é com destreza Por isso que eu vou matar o Salvador e o Nel Eu sei que eles não são vencedor e tá sem troféu Realmente você tá na batida Sabe que agora eu acabo sua vida Falou japonês, tá manjando na rola Qual que é a filha? Isso é vergonha para a mídia Isso é vergonha para a mídia Olha como o bagulho é louco e ainda é tola, falou de coisa pequena e ele já pensou na rola Você é playboy, eu sei quem você é, tá tranquilo Pra mim não tem problema parceiro, mas você tá pagando aqui junto pro seu filho Você tá no seu corre, mas você mentiu, eu conheço sua origem O problema não é você ser playboy, mas não existe os tipos que fingem, tá ligado? Eu vou era o Saldreira, pode falar, engraçado que eu tive que ficar parado dois anos por você me alcançar Esse é o seu argumento, pequeno não é rola, pequeno é seu talento Mas sobre a mídia, eu não corto pra 18, hoje eu corto pros 300 É, só que esse cara não tem valor, nos 300 de Esparta Eu lembro que havia um traidor, não precisa puxar vacilação Porque eu também tenho frases de efeito, só que essa porra é 300 de Esparta Ó a voadora batendo no peito Você é 300, você é tipo Chesh, mas no momento eu cabo aqui com seu vício É melhor você chamar os 300, que carregar esse daqui tá difícil Olha o tormento A mídia, você falou que minha rola é pequena, mas não reclamou a sua prima Pode ir pra, meu camarada Foi assim que todo mundo descobriu, quando suas fotos foram esplanadas Tá ligado, eu te falo levar, você que pediu e você veio na rima E pior que nem foi ela quem esplanou, porque que eu saiba foi a prima da sua amiguinha Cala sua boca, isso é batalha de improvisação Você fala que vai me... E você é logo um cuzão, voadora, então vende a Kishan Esqueceu que eu sou esquiva falcão Ó a voadora, ó a esquiva, olha eu chutando seu corpo no chão Mas o meu corpo tá aqui, meu corpo não tá ali É melhor você passar blush, você falou que ele é japonês, falta o preto do seu lado Aí você poderia até dizer que é a hora do rush Vai o chão, é? Vai, você sabe que a rima é tranquila Você falou que eu tô carregando o salvador, olha o tamanho da sua mochila Eita, porra É, então O Apolo começou o round bem, mas deu carta pro salvador Aí pediu pra ele tomar o dele E tomou Primeira volta já ficou ruim Na segunda volta, o Nelson sustentou também Aí virou o... O... Ah, volta, né? Foi pra segunda volta lá do bagulho Mesma fita, os caras conseguiram... Tá ligado? Sustentar o round e não deixar o Tavinho e o Apolo jogar Com a minha terceiro round certo É, eu te falo esse round aí O Salvador e o Nel Seguraram o round, não deixou o moleque brincar O moleque ainda ficaram vacilando ainda Caiu em vacilação Em laço do passarinheiro O Salvador jogou o laço lá no primeiro round Mas ele viu que se ele continuasse o assunto Ele ia cair na vacilação Aí ele deixou o assunto em aberto Aí veio o Apolo no segundo Tanta coisa pra ele lembrar, pra responder Ele lembrou logo isso Aí fudeu Deu o carro pro Salvador Isso aí, terceiro round que ele vai Vambora Salvador, ele tá lindo, legal Achei que tinha voltado Pra ganhar a folhinha Voltou pra falar de pau E falar de prima minha Que porra é essa? É com isso que eu perco a linha Foi embora Salvador Voltou cedo a devilzinha Faz o cheiro de complexo Você tá mostrando Você tá três rounds se explicando Mas eu lembrei do Jonga Pimentinha não é Dennis E eu já passei da fase De provar o tamanho do pele Gira, gira, gira Conversa mandou Cortou o assunto Com a parte boa do Jonga Que todo mundo conhece Eu vou bem, bora Passou da fase Então por que falou até agora? Calma, calma Parceiro Aqui você demora Só pau E nada de rima Cê fala Tá ligado? Eu vou te planando Parabéns Esse é o Salvador Que amadureceu Conquita anos Ele que falou E eu tava falando Que ele é sem segredo Mas eu tô falando Que você se incomodou Porque pelo visto Eu tô falando Do seu brinquedo Luta Vou falar Uma fita Nem passa o bigode Porque pelo visto Ele tá sujo E pelo que eu tô vendo Ele não é de Todd Ele falou Que o meu brinquedo Como assim? Posta para o Tavi Falou que eu sou criança E com papo de pau E seu cubuto Quer resolver? Então tá bom Vai lá Chega que meu É conversa de adulto Aê menor Tira a mão de mim Presta atenção Porque cê tá moscando Calma aí Que eu não tô te agredindo Igual você puxou Eu também tô puxando Cê falou que furei Mice ruim Agora então Já deu pra entender E cê tá furando Mice ruim Por isso o Apolo Tá furando você Só pederastia Realmente é débilzinha Acho que eu não entendi Só te botei pra ir ali Mas calma, calma Calma, calma Eu só foi ali Conversa com o Nel Cê tá querendo vir me bater Você não é o Prado E eu não sou o Samuel Ruxaram a brecha porque Quando o gagueja Cês já sabem Mas tá tranquilo Eu vou continuar É desse jeito Tá querendo vir me bater Aí moleque eu explico Você vai perder Pra te mostrar Que mesmo em outra modalidade Eu sou muito melhor que eu sei E aqueles gols de gê O Raul foi meio arrastado Mas aí o Salvador conseguiu jogar o jogo E o Tavinho Tava jogando o jogo Aí resumo O Salvador dominou o Raul Tá ligado? Tanto que nem fechou o Raul bem Mas nem precisava também De fato Vamos lá Os caras eram pra mudar de assunto O Salvador Que tava com o espírito da Dribuzinha Tava conseguindo jogar Bem no assunto Sem vacilar E jogando vacilação Pros caras Os caras Em vez de Mudar o assunto Ficaram batendo na teca Que não tava boa pra eles Aí se fodeu Aí se fodeu Batalha da hora Batalha da hora Batalha da hora O terceiro ótimo Foi mais ou menos Mas também foi legal também Te falo Se não acho Foi da hora É isso, troca Te falo Se o Tavinho Apolo ganha sair também Mas aí ainda tinha O Gordão Prato É, salgado Mas aí já ia pra final Já roncando Porque já foram Passar a fase roncando Deitaram o Dudu e o Jota Caralho Batalha foi boa Rapazes e iadas A vez da batalha Vê o que vocês acharam Tô um junto misturado Pé em dois Nas crianças Caralho, ralho, véi Comenta brava Pra não gravar aquele react Tá ligado que é nóis Ei Tchau 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 Tchau